Luiz Gustavo domina, bota na frente, vai no fundo, cruza a meia altura, a bola vai sobrando na área, Aulami cai Tão batendo em mim aqui, cadê o Juninho Sapu pra ver esse negócio aqui? É o mascarado do caramba, né? Poderemos aí ter o VAR sendo... Cristiano Ronaldo, autorizado pelo... Gosto eu e você, meu gostoso! Bora, jumento, véi, vai! Outro caminhão, bateu! É difícil, véi, muito, muito, muito É bom pra, de vez em quando, dar aquela testada no goleirão Pega a tampa aí Calhou a zaga, Thaliska tá sem goleiro, ele tentou... Que coragem você tem? E no meio do Alkanam, ganhou a Lamri Agora, agora, sem perdão, véi, agora sem perdão Thaliska vai direto Que desgraça, misericórdia GOOOOOOOL Com o espaço pra evoluir, a chegada é... É o bicho! Volta, time! Tô na play! Boa, CR7 dominou... Toma aí, ó, com a mança boa aí É isso aí, vai entregar o controle! Dizer que ele é o soberano e acabar com o jogo GOOOOOOOL Para o Al, a Dalla, segundo terreno do jogo Eu sou o melhor Toca pro pai que é gameplay! Tome bola Boa, enfiada de bola Ô amigo, aquele toquinho ali, ó Uhul! Toma pro Thaliska pintou na cara do goleiro GOOOOOOOL Sou o melhor do meu vídeo GOOOOOOOL Ah, zé da manga Não consegui, rapazes Se levanta, bandido Eu vou dar uma cavadinha no meio Com nojo É isso, maca Tirei! Calma, calma, que tem jogo aí Segura essa aí, filho de rapariga Cara, eu já tentei defender em pé Já tentei defender deitado Já tentei defender sentado Eu apanho de qualquer jeito Eu já tentei defender, eu já tentei defender 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 Eu já tentei defender Eu já tentei defender, eu já tentei defender Eu já tentei defender